E aí povo, aqui é o Damentador e hoje estamos começando uma nova série aqui no Minecraft Aqui ó, como também é o primeiro vídeo do canal, essa era uma série chamada Tóquio Porque é muito legal esse nome A minha skin é o do Meliodas, um anime muito bom Primeiro a gente começa aqui pegando comida Eu não sei tá porrada no madeiro Aqui esse é o modpack que eu mesmo fiz Pode não ter ficado bom, mas... É a vida né Eu nunca joguei com esse modpack Ah, não deu nada Não sei o que vai ficar aqui Ah, esse aqui eu não quero Peraí Tá Primeiro a gente começa aqui pegando madeira agora Opa, essa verde é o que? Cucumber Cucumber se eu não me engano é pepino, não é? Deve ser Beleza, estamos aqui Beleza, seis madeiras A gente pega uma que tinha guardado, vocês já vão ver porque Aqui a gente faz um stick, deixa já preparado assim Plau, 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 plau Plau Beleza Nossa, a cara não para Nossa, a cara não para Aqui a gente faz assim Beleza, tudo pronto Opa, esse tamanho ficou meio errado Tá, essas terras a gente dispensa aqui Como esse é o modpack do Tinkers Mas A gente não vai poder Fazer nada Sem que a gente Construa Tudo É, literalmente tudo Aqui Dissepe, dissepe Venha, dissepe Dissepe, dissepe Ah, primeiramente como é um mod perigoso a gente dá um game root aqui Keep inventory Beleza Agora nós estamos protegidos Essa é uma CD bem aleatória que eu peguei Deixa eu ver qual que é Ah, aqui não mostra a CD Verdade Meu PC, como vocês puderam ver Aqui Aqui nas configurações não é muito bom, né? Olha aqui Mas a gente consegue dar uma jogada com ele ainda Aqui Mais um pouquinho Só pra garantir Beleza Agora a gente vai ter que fazer mais pattern Porque sem isso a gente não consegue fazer nada do mod Nem de nada de nada A gente vem aqui A gente primeiro tem que fazer a pattern A gente faz uma dessa Uma de espada Uma de cana de espada Uma de lâmina E uma de machado Nossa, vai ser tão bom se tivesse flint aqui no rio Então seria tão bom se tivesse flint aqui no rio Eu só não vou me distanciar muito Deixa eu marcar aqui a casa Aqui Essa ótima casa, né? Oxe, o que que tem aqui embaixo? Eita, que bug Essa aqui era de outro mapa que eu tinha construído Nossa, que louco Beleza, isso a gente releva Hum, aqui tô começando a sentir fome Esse milho pelo quanto? Dá pra fazer milho assado? Vamos ver Nossa, só dá pra fazer cachorro quente Hum, pipoca Cachorro quente e pipoca Acho que eu perdi aqui minha casa É É Procurando Meu Deus Mas eu achei curável A malha que vem para o bão Como nesse mod, nada é craftado Nada vem pela sorte, né? Aqui a gente não pode ter sorte pra vir no flint Não, a gente tem que craftar o flint Olha que desgraça São três, né? A gente vai precisar de cinco Quatro dá bom Aqui, aqui Pronto Certinho Cinco flint Agora, o que que eu faço? Tem uma casa? Vamos ver o que tem naquela casa Logo após os comerciais Quero isso Nossa, quanta coisa da hora, mano Nossa Da hora Mas eu não quero perder o que eu tinha feito ali, lá, quer dizer Passem Nossa, quanta coisa aleatória O ar spaw que deixa essas loucuras no meio do mapa Bom galera, como eu não estou encontrando aqui Não, eu vou aqui do outro lado do rio e ver Vai, vai Tenho certeza que eu estou perdido demais Eu sei que esses aqui a gente quer ficar mal Rago Hum, vai pegar um bicho Que eu quero Beleza Eu não sou muito de falar, tá? Porque eu nunca falei isso assim Porque eu não sou louco Aqui não tem milho Milho Meu Deus Isso aqui não é milho Isso aqui é o que? Tomate Interessante Hum, ali tem mais milho Vou pegar Porque nós aqui aproveitamos tudo que vem da terra Hum, interessante ali Daqui Ou que o loot Ou a spruce A spruce Galera, como eu não faço a menor ideia de onde eu estou Eu faço assim, ó Kill Só pra gente poder voltar aqui pra casa Galera, onde a gente voltou Exatamente como eu tinha planejado Aqui a gente põe o que a gente precisa, né? O que é de frente aqui é o machado E a picareta E a picareta Então, né? Duas picaretas Não tinha necessidade Mas agora aguenta E o resto a gente faz o que? De madeira Porque nós é pobre Madeira e um stick E a espada a gente faz o que? Nossa Que chato E a espada a gente faz o que? De pedra Então a espada a gente faz depois Mas aqui agora a gente já pode fazer a picareta Aê Nossa, eu quero uma Aê Boa Tudo que a gente precisava primeiramente Nossa, já tá escurecendo A gente vai fazer um machado aqui também Madeirinha Stick Fast Opa Machado aqui Pronto Rápido Fácil Criativo Beleza Tudo aqui é estrategicamente pensado Para que a gente não morra Agora a gente vai deixar tudo aqui Paterninha Não A gente só vai levar madeira e comida Um, dois Três Eu vou fazer se eu consigo dar uma minerada Porque essa aqui ela consegue quebrar pedra, né? Aí o mod que eu baixei tá de boa Fica Ele dá XP Pra não sair pra poder upar Só vou dar um nome aqui Casita Para mineração Para mineração Aí Beleza Galera, não me culpem se tiver tipo algum Creeper Porque meu computador só tem uma entrada Então Ele tem que entrar o microfone Então não tô escutando nada do jogo Ah, não posso quebrar Carbundo Interessante, né? Muito ilegal Vamos ver 25 Ah, quebrei 25 pedras E agora Tem pedra Eu faço picareta de pedra Deve ter deixado pra fazer de pedra, né? Porque se finge, não vai durar muito É, então quando ele acabar, eu tá com ele Nossa, que maldade Sal, porque sal é sempre bom Vamos ficar de funk enquanto quer de pedra Silêncio Tá bom Tá Já estamos de boa por hoje Mas tá dá conta De dar um 5 Dá pra matar Pá Engraçado, não vai regenerar, não Tô pensando que você é quem BVP mais louco É triste, mas seria que te matar Zombie Villager Ovelhas Interessante Nossa, uma ravina Bem do lado Nossa, que mapa bom Me desculpe Carninha de ovelha Carne de ovelha Terei que te matar Para poder Não para poder ganhar carne Mas para poder ganhá-la Namoradas Ah Só eu que gelei agora Nossa, gelei bonito agora, mano Vaquinha Elas vão mais Alourada Até porque o nome delas é Golden Apple, né Bom, como agora eu só posso Minerar pedra, né E eu não vou ficar com essa Carreta por muito tempo Então, né, gente Não comentaremos nada sobre isso Só vamos aqui, né Pronto Nossa, entrei dentro da cama Deixa nos comentários O que vocês querem Também para poder Jogar algum minigame Sei lá, o que vocês quiserem Aqui Aqui eu vou guardar tudo Que eu consegui Isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso, isso Beleza Não, a pedra Eu vou Precisar da pedra Então é triste, né Mas Desculpe aí Pelo incômodo Pronto Pronto Vou fazer tudo de pedra Agora Tá Agora a gente faz Isso daqui Isso daqui De pedra Não O machado não tem necessidade De fazer de pedra Picareta Vai ser de Pedra A guarda Vai ser de pedra A lâmina Vai ser de pedra O que mais? Tá E aqui a gente faz Esse pedacinho Da Pedra Também Todos os patterns É o que a gente vai precisar Por enquanto, né Opa Esse pedacinho aqui 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 E aqui Era pra ter Dado certo Ah tá Tem que Então foi Bem inútil Que eu fiz agora Não tô entendendo Então achei que Só pode ser feito Então de madeira Tá Vamos fazer aqui Dois de madeira Não Então o problema não é O chique Então galera Eu não sei o que fazer aqui não Aparentemente Era pra ter dado certo Eita E agora O que que eu vou fazer Então acho que eu vou ficar com o paterno de madeira mesmo Porque é o que tava dando certo Vamos ver se dá certo Agora Não é uma opção Ele tem que dar certo Você tá zoando Então tá Fazer o que né A gente fica com o de flint A gente pega um flint aqui Porque ele tem que regenerar Agora a gente vai explorar O que a gente tinha explorado Esse daqui Eu morri Tristemente Fica só pra pegar um milho Tá Agora a gente vai explorar aqui O da hora Só fui lá Só fui lá pra tirar Os símbolos de morte Fica no gosto Renderiza Hum Ele tem um spawner Vamos ver Spawner de patinho Eu não queria matar Então o que que você vai matar Eu tenho que matar O que que será que tem lá dentro Isso Muito inteligente Você Era exatamente a quantidade de terra Que você precisava Quatro Meu Deus Quanto peixe Agora os animos faraões Como aquilo ali Tá com muita cara de spawner Eu vou nessa casa Nessa casa Estrategicamente posicionada Sem ninguém Tem nossa ratinha Tá fazendo Uma bastante boa Espada de ferro Nossa Muito boa Espada de ferro Puxa Agora a gente vai para 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 Cá Aqui tem mais spawner De patinho Que bloco Que bloco Que temos Nossa Temos 42 Aqui A gente tem que deixar A espada E aqui A picare Então ali A gente tem que deixar A espada A gente tem que deixar A A Vamos lá. Nossa, se fosse aqui uma esmeralda, eu trouxe 3. Ah, dei esse esmeralda pro liquidy esmeralda. Tá, agora a gente vai pra aquela árvore muito estranha. Dá uma olhadinha. É pouco. Ah, aqui que trocava. Beleza. Ai, a gente já pode mudar aqui. Nossa glaceira é o que? Guerreira, né? Ai, 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 ai. A gente mira onde neles? Eles são zumbis? Porque essa merda deu carne podre. Não tem? Não tem? Não tem. lag lag eu sei que eu fiquei quieta que eu me consentei muito mas a gente encontrou coisas boas a gente não vai nem precisar mais essa espada de ferro porque a gente tem essa espada de poção pois é interessante ai 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 minha curação se você ta bem ai meu amigo? deve ta beleza agora acabando de matar os monstros olha como é que tem espada isso aqui nunca vai acabar Eu acho que vou fazer um trick E levar essas épocas comigo Bom galera Mas como é desse vídeo O vídeo vai acabando por aqui Espero que tenham gostado Deixem o seu like Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo Falou